Salmonella Certamente você já ouviu falar em Salmonella, não é mesmo? Muitas pessoas conhecem ela por ser a maior responsável por quadros de intoxicação alimentar. A Salmonella é um tipo de bactéria transmitida por ovos, frango, bife e porco, mal cozidos, laticínios não pasteurizados, frutos do mar ou legumes e verduras contaminados. Sabia que as bactérias da Salmonella podem afetar os ovários de galinhas e infectar o ovo antes de ser posto? Alguns alimentos também podem ser contaminados por fezes de animais ou por pessoas que manuseiam alimentos infectados e que não lavam adequadamente suas mãos após usarem o vaso sanitário. Sabia que o ácido gástrico tende a destruir a Salmonella? Então, para sofrer de intoxicação alimentar, é preciso consumir um grande número dessas bactérias, a menos que a pessoa tenha deficiência de ácido gástrico. Essa deficiência pode ocorrer em crianças com menos de 1 ano de idade, pessoas mais velhas ou pessoas que tomam antiácidos ou medicamentos que inibem a produção do ácido gástrico. Os principais sintomas da doença são dor abdominal, vômitos e diarreia e costumam surgir de 12 a 36 horas, depois da ingestão das comidas contaminadas. Na maioria dos casos, os sintomas persistem por um período limitado e determinado. Dessa forma, o tratamento pode ser feito em casa, tendo como objetivo aliviar os sintomas e manter o paciente bem hidratado. Se você está com sintomas de uma intoxicação alimentar, conheça agora 3 remédios naturais para te ajudar. Água de gengibre O gengibre possui muitas propriedades medicinais que pode ser usado nesse tratamento. Sua ação antiviral e antibacteriana ajuda o corpo a combater a intoxicação. Além disso, também ajuda a regular o trânsito intestinal e alivia a inflamação da mucosa do intestino, reduzindo a dor e o inchaço abdominal. Para fazer, você vai precisar de uma raiz de gengibre com 2 cm, mel, um copo de água mineral ou filtrada. Coloque a raiz de gengibre descascada e amassada no liquidificador, junto com algumas gotas de mel e água. Bata até obter uma mistura homogênea e coia. Você pode beber até 3 vezes ao dia essa mistura. Chá de alho Consumir o chá de alho pode ajudar a tratar o crescimento das bactérias da salmonela, devido ao seu poder antibacteriano. Para isso, basta esmagar 2 dentes de alho e acrescentar uma xícara de água fervente sobre eles. Deixe a mistura agir por 15 minutos e beba a seguir. Não adicione açúcar ou adoçante à mistura, para que seus compostos sejam completamente absorvidos pelo organismo. Carvão ativado O carvão ativado absorve também as bactérias, vírus, e por isso é ótimo para ajudar em casos de desintoxicação alimentar. Ele ajuda a eliminar as toxinas presentes no sangue, em contato com a parede intestinal, além de combater os gases e a dor abdominal. Você pode tomar uma cápsula de carvão vegetal duas vezes ao dia que sentir os sintomas. Agora conta pra gente, você já conhecia algum desses remédios naturais para tratar a intoxicação alimentar em casa? Para ter uma recuperação mais rápida, lembre-se de beber muita água, água de coco e sucos de frutas naturais. Manter repouso e ficar em casa. Comer alimentos leves como frutas, legumes e carnes magras. Não comer alimentos gordurosos e de difícil digestão. Não consumir bebidas alcoólicas ou com gás. Não tomar medicamentos para parar a diarreia. Caso a infecção intestinal não desapareça em dois dias, depois de fazer um desses tratamentos caseiros e ter esses cuidados adicionais, vá ao hospital ou procure um médico. Dependendo do microorganismo causador da doença, pode ser necessário internamento e a ingestão de antibiótico por via endovenove. Para evitar a intoxicação alimentar, sugere-se cuidado extra com preparos que levam ovos crus, como maionese e também com a carne de frango, que deve ser consumida sempre bem passada. Embora a bactéria seja geralmente associada a alimentos de origem animal, ela também pode ocorrer em verduras e legumes, que tiveram contato com a água contaminada. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau tchau.